Olá, ouvintes da CBN, o Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre dor crônica. Você sabia que muitas vezes ficar parado é uma das piores coisas que você pode fazer para aliviar a sua dor? Mas para falar sobre esse desconforto, sobre esse assunto, a gente vai receber uma convidada, a cinesiologista Mariana Chamas. Mariana, muito bem-vinda ao programa e eu quero já dizer que esse problema de dor é muito, muito frequente entre nossos ouvintes. Você sabe, Mariana, que muitas vezes as pessoas vêm até mim falando que não conseguem manter uma rotina ativa justamente por conta da dor. E lembrando que os nossos ouvintes podem também participar desse programa. É fácil, é só mandar um e-mail para bemestar.com.br. Bom, Mariana, antes de mais nada, eu te apresentei como cinesiologista e as pessoas devem estar pensando que raio é isso, né? E que a Mariana é uma pessoa, resumidamente, que estudou biomecânicos, aspectos mecânicos do movimento humano e como o sistema músculo esquelético funciona. É isso aí, né, Mariana? É, é isso aí, é o estudo do movimento do corpo humano, né? Então, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e lá é uma especialização, né, dentro da medicina esportiva, da reabilitação, da fisioterapia, da educação física e aí o meu foco foi em exercício, nutrição e bem-estar. Então, eu morei 14 anos lá e trabalhei com atleta, trabalhei em hospital e aqui no Brasil eu vim me especializar, fiz pós-graduação em dor crônica porque, como você falou, todo mundo me procurava e eu queria entender como que isso funciona. É, e a dor, ela limita muito. Quando a gente traz os números aqui do Brasil hoje, a gente sabe que o Brasil, ele tem mais de dois terços da população que elas não conseguem atender o mínimo de movimento necessário para serem consideradas pessoas ativas. E tem um outro aspecto, que é a quantidade de horas de comportamento sedentário, né? Deitado, sentado, isso tem aumentado muito. E não podia ser outra dor a campeã de audiência aí das pessoas no Brasil, que é a dor lombar. Essa é a principal queixa de dor nas pessoas? É, na literatura, além de ser a principal queixa, a literatura confirma, né? Que no mundo é a dor mais sentida pelas pessoas. A campeã é a lombalgia, né? A dor lombar. Em seguida vem a dor de cabeça, a cefaleia. E em terceiro, a dor oncológica, né? Então, a dor de cabeça e a dor lombar são campeãs de queixa dentro, no mundo todo, né? Elas estão nessa hierarquia. E a gente sabe que o dentarismo tem um papel gigante, né? Em doenças crônicas e na dor crônica também. Segundo o INSS, né? A cada 100 mil profissionais que são afastados, oito são por dor lombar. E aí a gente tem essa questão das pessoas ficarem muito tempo sentadas, sentem dor. Elas não conseguem fazer uma atividade física porque sentem dor. E elas entram num ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? Eu não me movimento porque eu sinto dor. Quanto menos eu me movimento, mais dor eu sinto. Mais enfraquecida fica a minha musculatura que sustenta a coluna, o abdômen, a musculatura das costas. Então, a pergunta que eu te faço é, como quebrar esse ciclo vicioso e partir para um ciclo virtuoso? Aê! Nossa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente tem muita informação na literatura que nos guia para isso, mas é individual e subjetivo essa motivação e essa transição. Por quê? Porque ela está atrelada a crenças e valores. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de dor crônica. Você já ouviu falar, e os ouvintes, na dor fantasma? Na dor do membro fantasma? Que é aquela dor ou coceira ou formigamento que a pessoa sente num membro que não existe mais? Eu já ouvi falar, mas nunca senti, graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso é um exemplo visual que a gente tem de como explicar a dor crônica. A dor crônica, ela não está no local que a gente sente. Ela está no cérebro, como o nosso cérebro interpreta. Então, por que que a gente, por que que prescrever exercício para quem tem dor crônica é um pouco diferente da nossa prescrição para um indivíduo saudável no sentido de que ele não tem uma dor recorrente há mais de três meses? Porque a gente tem que fazer uma dessensibilização no cérebro. E o que que é isso? A gente tem que trabalhar, primeiro, com crenças e valores dessa pessoa. Então, muitas pessoas têm a crença de que se ela se mexer, ou se ela fizer algum exercício, ela vai piorar. Muitas vezes isso acontece por uma exposição ao exercício inadequada, né? Uma coisa ou muito forte, ou a pessoa simplesmente tem uma crença no cérebro que se ela descer escada, o joelho dela vai ser danificado. E eu digo para você o seguinte, não tem só um jeito de descer escada. Eu tenho pacientes que descem escada de costas para ir dessensibilizando o movimento, mas eu não tiro a funcionalidade dele. Também a gente tem no meio médico uma crença que é os médicos proíbem várias coisas, o restringe, não carregue peso, não faça exercício, não corra. E a gente tem na literatura, da dor, que se a gente faz uma exposição gradual ao movimento e trabalhando as crenças e os valores ao mesmo tempo, com o quê? Com exercícios cognitivos. Exercícios cognitivos, por exemplo, é você dar a instrução de um exercício sem você demonstrar. Entendi, feedback só visual, só auditivo, sem o feedback visual, só o comando. Exatamente. Então, se eu faço para você assim, Márcio, faz assim, ó, né, levanta o braço, flexiona o seu cotovelo e alonga com a mão oposta. Você está me vendo, né, para os ouvintes que vão ouvir no rádio não vão me ver, mas se eu dou só o comando verbal, eu estou fazendo já um estímulo cognitivo, trabalhando aonde? Com o cérebro, aonde eu processo a minha dor. Outro mecanismo que a gente tem para a dessensibilização do sistema nervoso central é você colocar um elemento de foco. Então, por exemplo, eu posso dar uma bolinha para a pessoa segurar leve, sem peso nenhum, e tudo que eu propor ela tem que fazer sem deixar cair essa bolinha. Então, o foco cerebral dela vai estar nesse elemento, a bolinha, e aí eu vou pedindo para ela dobrar o joelho, levar a bolinha até o pé, passar a bolinha por trás da nuca, e aí eu vou trazendo outras coisas de movimento, mas com o foco num elemento de distração. Você dá uma enganada no cérebro. Isso. A gente muda o foco, né, na verdade. Então, assim, como é que a gente faz? A gente tem que primeiro avaliar esse paciente, né, aonde é a dor, então a localização, o padrão dessa dor, se ela fisga, queima, arde, pulsa, a intensidade de 0 a 10, quanto ela está, se ela irradia para algum lugar. Há quanto tempo, a duração, você sente isso há quanto tempo? E quanto tempo dura? Ah, putz, quando eu fico sentado piora, faz 10 anos que eu sinto essa dor, com que frequência ela aparece? E aí, nós temos quatro informações muito importantes para a gente poder prescrever o exercício. São fatores desencadentes, então vamos supor, o clima, esfria, eu pioro, ou se eu não durmo bem, eu pioro. Então, a gente precisa saber esses fatores. Fatores de piora, por exemplo, se eu fico muito tempo sentado no sofá, piora. Fatores de melhora, ah, se eu sento e levanto várias vezes antes de eu levantar e caminhar, eu fico bem. E fatores que acompanham, então, por exemplo, toda vez que minha dor piora, eu fico triste. Então, a gente precisa olhar para isso, para a gente ir comendo pelas beiradas, né, então a gente, poxa, você não dormiu bem hoje? Não, não dormiu. Então, o nosso treino vai ser um pouco mais adaptado. Por quê? A prescrição do exercício, ela não é linear ascendente para quem tem dor crônica. Ela tem metas a cada encontro e ela é ascendente oscilante. Então, a gente vai poder aumentar e diminuir volume, frequência, intensidade, dependendo de como esses outros fatores estão. Percebe um pouco a diferença desses cuidados, pequenos cuidados que a gente tem que ter para a gente conseguir prescrever bem o movimento para essas pessoas que têm dor crônica. Bom, eu sempre costumo dizer, Mariana, que a atividade física, ela é igual a uma caixa de ferramenta, né? Então, você vai ter a atividade certa para aquela indicação, igual você tem a ferramenta certa para um conserto. Então, um primeiro passo ali, eu gostei quando... Bom, primeira coisa, que a dor crônica, ela pode ter cura. Então, esse é um ponto muito importante, né? Segunda coisa, uma boa avaliação, né? E você deu alguns pontos que são muito importantes, né? Você tem uma boa avaliação de um profissional para detectar a origem dessa dor, quando que ela piora, quando ela melhora, o que desencadeia essa dor. Então, um bom diagnóstico é importante. E a atividade física, então, ela surge como uma ferramenta, mais uma ferramenta, para ajudar a tirar a pessoa dessa situação de dor, que vai limitando a autonomia. E aí é muito importante a gente dizer que, se eu tenho dor e permaneço sedentário, permaneço naquela situação, a tendência é, com o tempo, eu ir perdendo mais massa muscular, perdendo mais aquela contração, que é importante, e eu vou ganhando peso, porque eu estou me movimentando cada vez menos, vou ganhando cada vez mais peso, isso significa que minha autonomia vai ficando comprometida com o tempo, e a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, é importante entender que a atividade física faz parte de um ser saudável, e a gente precisa, mesmo com dor crônica, restabelecer esse movimento e a atividade física, bem orientada, ela pode ser uma das chaves para recuperar a autonomia, é isso? Nossa, exatamente, Márcio. Bom, a gente, que nem você falou, a atividade física, ela é fundamental para a estabilidade do bem-estar, físico, mental, energético, fisiológico, biológico do indivíduo, né? E além de tudo isso que você falou, a gente, a atividade física no manejo da saúde, ela é fundamental, e se a gente interrompe, a gente tem perdas muito grandes, e no caso da dor crônica, a gente perde as oportunidades de estímulos neuromusculares que são fundamentais para o manejo dessa dor crônica que está no cérebro. Então, a gente precisa estimular o corpo da periferia, ou seja, dos membros inferiores e superiores e tronco para o cérebro, e ao contrário, do cérebro para a periferia. Então, na prescrição de exercício para a dor crônica, a gente tem um pesquisador belga, Niges, que ele diz o seguinte, a gente tem que fazer exercícios que são top-down, ou seja, que vem do comando cerebral top para a periferia, e exercícios que são down-top, que vem da periferia para o centro. Dá um exemplo. Vou te dar já vários. Ele conseguiu reunir isso e pesquisou, e ele traz uma receita de bolo para a gente, né? Que é, então, os exercícios que são do cérebro para a periferia, cognição, coordenação, aeróbico, equilíbrio, e exercícios aonde você tenha que elaborar a instrução. Então, quanto menos você demonstrar como instrutor, melhor. Agora, exercícios que vão da periferia para o centro, é propriocepção, então, são aqueles exercícios que exigem você se equilibrar, né? Isometria, alongamento, eles vão da periferia para o centro. A gente usa, junto com eles, a termoterapia, então, o estímulo de calor ou frio, antes ou depois da proposta do movimento, ajudam a dessensibilizar o sistema nervoso central, e ajuda você a libertar esses medos, né? Que a gente tem a cinesiofobia. A pessoa com dor crônica, ela tem medo do movimento, né? Então, ela evita. E a pior coisa, como você falou logo no início, a pior coisa é evitar o movimento. Que é diferente da dor aguda. Na dor aguda, o repouso é muito importante. Então, pós-cirúrgico, pós-um-trauma, pós-uma-fratura, uma torção, o repouso é fundamental. Já na dor anorcrônica, o repouso, ele deve ser programado. Como uma prescrição de exercício, a gente prescreve o repouso também. Entendi. Tenho certeza que vários ouvintes aqui já dormiram mais num fim de semana e acordam com dor nas costas. É exatamente isso. Ficar muito tempo parado dói. Ficar parado, muitas vezes, aumenta a nossa dor crônica, né? E aí tem a questão que eu queria tocar com você, que muitas vezes a gente sente uma dor, vamos supor, uma dor no joelho. E aí, quando a gente fecha o olho e se imagina, por exemplo, fazendo um movimento que normalmente dói, né? Então, vamos supor, correr para quem tem uma artrose no joelho, se ela tem uma dor dele no joelho. Essa pessoa, quando fecha o olho, muitas vezes, quando ela se imagina correndo, ela não consegue se imaginar correndo sem mancar ou sem dor. Como que uma pessoa que, quando fecha o olho, tem essa lembrança tão grande da dor, a gente consegue dar um primeiro passo para tirar, vamos dizer assim, esse trauma, essa imagem mental dolorida? Então, Márcio, isso é muito comum, né? A pessoa ter uma crença pré-estabelecida da sinésiofobia. Então, ela tem um medo de um movimento específico e ela tem aquilo printado no cérebro. Então, isso é da teoria da neuromatriz, que é esse mapa cerebral que nós temos de conexões que a gente adquire ao longo da vida. E uma partezinha dela, geneticamente, a gente adquire, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas crenças e fazer uma exposição gradual aos movimentos e sempre usar alguma métrica, como, por exemplo, a escala de Borg, que se está muito difícil, se está muito fácil, ou se está leve e se a pessoa sente algum desconforto. Aqui, a gente não usa jamais o no pain, no gain, né? Aqui é my pain, my brain, que eu falo, né? Como a dor, ela é percebida no cérebro, a gente tem que cuidar desses medos, dessas crenças e a gente tem uma métrica também, que é a hierarquia dos movimentos, que a gente desenha junto com o aluno e a gente pede para ele listar semanalmente ou mensalmente, a gente sempre revê esses movimentos. Então, o que causa dor, que movimento que causa nada de dor até o movimento que causa 100% de dor. dentro dessa hierarquia, a gente consegue prescrever, né? E ela não precisa ser linear, que a gente vai de um movimento para o outro. A gente pode brincar aí de expor, ver como a pessoa reage, volta para um movimento que não tem tanto desconforto nem medo e a gente vai dosando isso e a gente consegue chegar, por exemplo, que nem na sua pergunta, que é o correr, né? Sem o joelho doer. Não significa que quem tem dor no joelho nunca mais vai poder correr. Talvez ela não corra da forma que ela gostaria ou que ela corria antes de uma lesão ou de um diagnóstico. Mas a gente tem que cuidar porque a gente tem os efeitos placebo e os efeitos nocebo, que eu brinco. porque a nocepção, ela é o estímulo de dor. Dor crônica não é igual à nocepção. Nocepção é que nem a gente põe a mão numa chapa quente e tira. Então, o estímulo faz com que a gente tome uma providência e remove. A dor crônica, ela é um alarme disparado, como se tivesse alguém batendo na sua porta o tempo todo. Você não consegue desligar. O exercício, ele é fundamental para desligar esse alarme. Porque ele vai trabalhar com esse estímulo para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para a periferia. Então, você dosar sempre nessa prescrição tem que ter o exercício aeróbico junto com aqueles exemplos que a gente falou antes do intervalo, que são os exercícios top-down e down-top. E aí, você consegue fazer uma prescrição dentro com essa hierarquia, com essas crenças e valores e com esses estímulos neuromusculares gentis e constantes. Agora, tem dores que elas são ocasionadas por conta de uma postura incorreta. E aí, eu queria que você falasse rapidamente de dois tipos de dor. Uma, que hoje é muito comum, causada pelo uso do celular, então uma dor no pescoço, na cervical. A outra, por conta de muito tempo sentado e sentado em uma posição inadequada, você tem uma dor lombar. A pergunta é, passa por esse tratamento da dor você corrigir a postura? Corrigir o movimento? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, quando a gente fala em ergonomia no mundo da dor crônica, a gente tem mais um elemento aí interessante para nos ajudar. Tem muitos mitos e verdades sobre ergonomia, né? Então, quando a gente fala em movimentos corretos e adequados, a gente tem que mapear, e hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que nos ajudam a isso, né? Então, quem fica muito no celular, tem o que, na literatura, chama Tex-Nec, que é o pescoço de quem fica mandando texto, né? No WhatsApp ou no SMS, enfim. Que é um LER, né? É uma lesão de esforço repetitivo. Então, a gente tem que fazer uma programação. E aí, é colocar o alarme para a pessoa parar e substituir com outra coisa. Tem muito a ver com uma certa compulsão, com uma ansiedade. A pessoa fica ali de qualquer jeito a todo custo, né? Sentado muitas horas. Tem um estudo, Márcio, que diz que a cada meia hora a gente deve levantar e caminhar por dois minutos. Tem uma recomendação do Colégio Americano em relação ao tempo sentado, que a cada hora sentado você tem que ficar 10% desse tempo em pé ou fazer alguns movimentos. Não permanecer mais do que duas horas na posição sentada e não permanecer ao longo do dia mais do que oito horas na posição sentada. Então, a quebra desse tempo a cada meia hora ou uma hora é evitar duas horas de tempo sentado e não acumular mais do que oito horas nessa posição ao longo do dia é fundamental. E aí, a sua dica do lembretezinho é fundamental. E aí, entra no nosso último quadro, no nosso quadro do programa, eu vou pedir para a Letícia soltar a vinheta do Três Dicas para Levar para Casa. Três Dicas para Levar para Casa Bom, Mariana, eu quero receber três dicas para quem ouviu esse nosso papo aqui, para que ela consiga se livrar da dor crônica. Olha só que legal! Primeira coisa, se você tem dor crônica, não fique parado, não fique deitado, não fique sentado, não evite o movimento. Busque um profissional da área do movimento e faça atividade física e exercício regularmente. é o melhor aliado que você tem. A segunda dica é entenda como que você, qual que é a sua relação com essa dor. Essa dor crônica, ela te limita ou você tem ganhos com ela? Você tem mais atenção, mais mimos? Então, fique esperto de qual que é o papel nessa dor na sua vida. Entenda ela e seja protagonista da sua saúde. Faça algo diferente. E a terceira dica é medite sempre. Mesmo caminhando, a gente tem a meditação ativa, que é você estar com o seu foco e a atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, eu costumo dizer eu estou aonde meus pés estão. Muito bom. Adorei essas três dicas. Quero agradecer muito sua participação. Tenho certeza que os ouvintes vão trazer aí outras dúvidas sobre dor e aí a gente volta a bater mais um papo sobre esse assunto que é tão presente na vida dos brasileiros. Obrigado, Mariana. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo, ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca e da Débora Gonçalves. Bom fim de semana a todos. Abraço e muito movimento. Bem-Estar em Movimento Apresentação Márcio Atala e que já está . A